MÚSICA Juca, meu irmão, meu irmão, está muito elegante, parece mesmo um embaixador. Estou muito longe disso. Desde quando está no Rio de Janeiro? Há uma semana, sempre muito ocupado. Eu vim vê-la hoje porque o João Galberto me deixou uma mensagem lá no Ministério. João Galberto? Mas que mensagem? Que vocês estavam sem dinheiro e com uma ameaça de despejo. É verdade. Estou sem dinheiro e recebi um ultimátum para deixar esse cômodo, mas eu não pedi ao João Galberto para procurá-lo. Ele anda tão estranho. Faz coisas, não comenta comigo. Eu sinto que ele está com medo, ele está com muito medo do nosso futuro. Não, eu não sei se eu tenho algum dinheiro, eu acho que... Não, não, não. Você já me socorreu duas vezes. E não é justo que eu fique emprestando dinheiro que nem sei como pagar. Eu já arrumei um emprego. Estou ganhando melhor e vou conseguir alugar outro cômodo. Se você quiser alguns trocados... Não, não, não. Como está, mamãe? Está bem. Não fala de mim. De certo que não. E a Maria? Maria. A Maria está bonita. O papai gosta muito dela. Eu nunca soube o que o nosso pai disse a ela sobre mim. É, eu também não sei. Juca. Se você quer me ajudar mesmo, tente conversar com ele sobre mim. Quem sabe, depois de tantos anos, ele permita que eu veja a Maria. Eu posso tentar, minha irmã. Mas eu acho muito difícil que o papai consinta. Se eu soubesse pelo menos em que colégio ela está estudando. Olha, eu vou almoçar com eles hoje. Posso voltar aqui à tarde e trazer-lhe notícias. Hoje à tarde eu tenho um compromisso muito importante. Então outro dia. Amanhã. Poderemos almoçar juntos amanhã no castelo. Está combinado.